O governo de Jair Bolsonaro quer uma fábrica da Tesla no Brasil. As movimentações já começaram e estão mobilizando equipes do Ministério de Ciência e Tecnologia, deputados federais e a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. A gigante norte-americana de veículos elétricos é referência em inovação e tecnologia no meio automobilístico. Elon Musk conseguiu superar a desconfiança dos investidores de Wall Street e fazer a empresa superar o valor de mercado da Volkswagen, maior montadora de automóveis do mundo em volume. Sua companhia vale atualmente 135 bilhões de dólares e as ações da empresa na Bolsa estão em alta. Quem tem capitaneado a empreitada de trazer a Tesla para o Brasil é Eduardo Bolsonaro. E o destino da companhia pode ser o estado de Santa Catarina. Ao lado do deputado federal catarinense Daniel Freitas e do diretor de desenvolvimento econômico de Criciúma, Clayton Pacheco Galdino, Eduardo Bolsonaro tem traçado um planejamento para contatar representantes da Tesla. O próprio ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, tem desempenhado em reuniões junto com o grupo. O governo planeja uma visita de uma comitiva brasileira contando inclusive com o presidente Jair Bolsonaro à sede da Tesla nos Estados Unidos para apresentar o projeto para a vinda da montadora ao Brasil. Mas, já se sabe, essa será apenas o início de uma maratona até que a empresa possa realmente chegar ao país. As vendas de veículos elétricos no Brasil têm crescido e incentivado alguns lançamentos que incluem um modelo híbrido da Toyota que funciona com motor a etanol. A GM lançou no país o modelo Bolt importado dos Estados Unidos no ano passado e a Renault já vende os modelos Zoe Leaf no Brasil. Em 2019, as vendas de veículos híbridos e elétricos no Brasil chegaram a quase 12 mil unidades após as cerca de 4 mil unidades comercializadas no ano anterior. Legenda Adriana Zanotto